Olha, o rei Davi era um homem muito festivo, ele era um músico, tocava harpa, devia tocar outros instrumentos também. Quando a pessoa é música, né, ela consegue tocar um, tocar outro, mas a harpa ele tocava bem. Eu acho que os outros também tocavam. Olha o que ele diz no Salmo 108, versículo 2. O dia estava nascendo, Davi estava despertado e já louvando a Deus. Talvez tocando ali a sua harpa ou outro instrumento que produzisse um som e adorando a Deus. Por que ele escreveu tantos salmos? Por que ele não perdeu nunca uma batalha? Porque Davi vivia na presença do Senhor Deus. Viva e você também vai ser abençoado. Vamos agora ver um testemunho bonito, em seguida vou fazer oração. Você há quanto tempo? 60 anos. Você não o achava? De jeito nenhum. Você está com quanto? 76. Então, aos 16 anos, a senhora parou de ir. De jeito nenhum. Que coisa assim. Toma baixo agora, em nome de Jesus. É, que coisa linda, pessoal. É, Jesus. A senhora é tremenda, hein? Oremos agora, Pai, eu estendo a minha mão para essa pessoa. E digo agora, todo o mal que está nela, que saia. E Deus, que essa lição do rei Davi agora, fica nesse coração. Que essa pessoa desperte também, ao romper da alva, pronta para te louvar. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado.